FALAVA O SEU CORAÇÃO FALAVA O SEU CORAÇÃO Eu quero ter, não abra a mão Desse nosso amor sensual Diz que pode ser PUSH-ME OVER THE EASY Do you feel better? One more time PUSH-ME OVER THE EASY Do you feel better? Just blow my mind My lips are on the seat I breathe less My body's driving people in your hands I'm looking for a shine got your baby Shine got your baby FALAVA O SEU CORAÇÃO Eu quero ter, não abra a mão Desse nosso amor sensual Diz que pode ser a salvação FALAVA O SEU CORAÇÃO Eu quero ter, não abra a mão Desse nosso amor sensual Diz que pode ser FALAVA O SEU CORAÇÃO FALAVA O SEU CORAÇÃO